Hoje nós vamos continuar falando de gordura, mas vamos falar de gordura de boa qualidade nutricional. A semana passada eu trouxe três snacks para vocês e mostrei quanto de gordura ruim tinha nesses alimentos. Hoje vamos falar de gordura boa. Mas antes de começar, eu vou te convidar a curtir este vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso vai me ajudar muito na distribuição dos meus vídeos pelo YouTube. Falando agora das gorduras boas, as poli e mono insaturadas, ômega 3, ômega 6, ômega 9, né? A gente ouve muito esses ômegas. Vamos mostrar aqui na prática onde que a gente encontra eles. Aqui tem castanhas. É um grupo alimentar fonte de gordura, gorduras de boa qualidade. Nozes, amêndoa, castanha do Brasil, que é a castanha do Pará, pistache. Trouxe para vocês também azeite, abacate, tahine, que é a base de gergelim, óleo de coco, óleo de gergelim, óleo de linhaça. Além desses óleos, tem óleo de abacate, óleo de semente de girassol, óleo de semente de abóbora. Então, todos esses alimentos aqui são fontes de gorduras boas. É uma maneira de você consumir gordura de boa qualidade. Então, quando você escolher estes alimentos e ver que eles são meio calóricos, tem que levar em consideração a qualidade nutricional deles. Então, óleo de coco é bacana, você pode usar em preparações, em receitas. O tahine é maravilhoso, rico em cálcio. É uma gordura excelente, que dá saciedade. Uso muito em rumos, molho. Ele fica maravilhoso. A castanha é muito própria para snack. A gente sempre aconselha um snack no lanche da manhã, no lanche da tarde. O azeite, gosto de cozinhar com azeite. O azeite mais simples, né? Aquele que não é extra, super virgem. A gente pode usar no processo de aquecimento. O extra, extra virgem, a gente usa frio na salada para finalizar um prato. O abacate tem tantas receitas com abacate. Então, é uma maneira ótima de consumir gordura. E esses óleos, eles são muito sensíveis. São prensados a frio. Então, eles são ótimos também para finalização. Não é muito adequado colocar eles no processo de aquecimento. Então, eu quis mostrar para vocês que as gorduras são boas. A gente precisa de gordura. A gente precisa de um percentual de gordura por dia. É um macronutriente importante. Mas é mais importante ainda a gente escolher boas fontes alimentares de gorduras. Então, aqui tem exemplos para vocês de alimentos que são recomendados, indicados e que vocês podem desfrutar com moderação, porque eles são calóricos e com recomendação nutricional. Dá para introduzir eles em qualquer cardápio do dia a dia. Então, quem ficou com dúvida ainda referente às gorduras, pode mandar um direct, pode colocar nos comentários, que eu estou à disposição.